e fala minha gente beleza pura esse é shopkeep 2 eu sou coqueiro e a gente vai começar a gente vai dar uma olhada nesse jogo se vai continuar depende de vocês coloquem na seção de comentários se vocês quiserem né que a gente continue vamos em todo caso dar uma olhadinha a gente já viu o primeiro shopkeep né esse é o número 2 está sendo lançado hoje na steam quem quiser comprar já está disponível vamos escolher o nosso nosso esquema né que era um bem bem natural de repente a rosa né para ficar bem natural ó vamos ver o que combina com a loja do coqueral acho que esse galho ficou legal né será que tem outra coisa nada de caveira vai ser assim mesmo tá invertido tá invertido o coqueral crio business ok perfeito vamos começar então é um esquema é bem parecido né mudaram os gráficos mudou um pouco o management né o gerenciamento agora se eu não me engano a gente pode abrir outras lojas abrir outros negócios diferentes a gente vai ver isso com calma bônus contente não tem que eu tenho que eu tenho mãos vazias vamos dar uma olhada aqui a cidade né onde a gente começa esse é o nosso 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 escritório podemos dizer assim aqui a gente dá uma olhada no management da cidade né que que a gente vai fazer né no gerenciamento a loja tá aqui esse é o nosso escritório o alquimista a gente pode abrir a gente pode aumentar o nível o nível mas custa caro né e custa bem caro um ponto 1200 a gente tem sem só então a gente tem que trabalhar muito para poder comprar alguma outra coisa tem esses funcionários que trabalham para gente a gente pode colocar colocar dinheiro controle de taxas interessante interessante não sei sobre isso o colete taxas pagas para o prédio de na cidade você pode ajustar quanto por cada venda um item a é interessante 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 sistema de taxa é novidade né é novidade manutenção e botar um pouquinho vamos botar um pouquinho de repente tá muito né deixar assim vamos ver qual é a gente vai descobrir a gente pode pegar uma arma e deve pegar aqui pega boa e a gente já pode fazer uma encomenda se eu não me engano bom vamos dar uma olhada na nossa loja não vamos fazer logo uma encomenda na verdade a nossa loja não tem móveis não tem nada tem tem outras coisas aqui tem evento também não tem nada tem nada não tem nada se tiver um evento o evento fica né ali naquele naquele quadro a loja está fechada a gente não tem nada na loja né a gente teria que botar alguma mobília para a gente comprar uns itens e começar a vender eu acho que tem um lugar aqui na cidade que a gente compra os móveis spring, ok movimento, vamos apertar esse aqui a gente abre o movimento nice vamos colocar também no inventário a nossa espada que a gente pegou espada não é um bastão de magia mas se tivesse espada a gente colocaria no mesmo lugar o jogo é parecido com um agora a gente pode correr mas não pode correr muito porque ele se cansa também estou procurando a loja de móveis os móveis a gente tem que comprar em um lugar separado se eu não me engano onde seria esses móveis aqui olha, ele já cansou foreign tour vendor ele vende móveis você tem alguma coisa meu estoque parece limitado upgrade ok então a gente para ter mais móveis aqui a gente vai ter que upgrade não entendi muito essa relação que a gente tem com a cidade não não, não era isso também não é isso como é que compra? compra um pedestal compramos uma um pedestal a gente vai precisar de mais né só quanto que custa ele não diz diz 25 vamos comprar dois já está demais né agora agora onde é que é a loja não tem um mapa para a gente se orientar seria legal se tivesse aqui é a nossa loja encontramos está quase na hora de abrir já vamos fazer uma encomenda esqueci como é que a gente pode fazer encomenda mas bom vamos botar esses móveis primeiro a gente escolhe o lugar para colocar aqui tá bom botar um do lado do outro pronto super nice vamos ver se a gente pode fazer uma encomenda é esse o botão a gente pode encomenda bota água e máscara vermelha bom vamos começar com a bota e com a água 32 ok pagamos 32 nós temos algum dinheirinho ainda vamos gastar tudo de primeira vamos ver se a gente consegue ganhar né será que a encomenda já chegou é aqui que chega a encomenda no nosso escritório ela vem do além né portal mágico os comandos são bem loucos pega essa desgrameira como é que pega é pronto então agora a gente já tem a água e a botinha tem cliente já querendo ir na loja né vamos abrir vamos abrir pronto tá aberta sai da porta e agora a gente coloca ela e tem que selecionar o preço também né complicado o esquema é bem complicado preço a zero não aumentar o preço será que ela vai custar 10 vamos botar lá 10 zero é complexo é bem complexo mas a gente vai chegar lá set price os comandos estão errados né os comandos estão errados colocamos ok perfeito price left control ah é control o cara pegou por zero não podia ter aberto a loja se bem que a água custa só 3 tudo bem vamos fechar agora vamos acertar a loja a bota custa custa 29 vamos vender por 41 41 então preço bom vamos encomendar mais água vende bem né duas águas três águas e uma bota vamos ver vamos ver se tem cliente estão meio longe os clientes a gente tem que pegar essa mercadoria corre 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 cadê a mercadoria chegou pegamos agora vamos ver vamos lá no cliente movimento aqui pra mim é bem complicadinho essas teclas não dá nem pra trocar não consegui trocar bom tem uma bota já pra vender vamos botar água só que tinha que esperar ele ir embora eu não quero pagar 40 tá bom a gente vai baixar o preço a gente vai baixar o preço então amigo aqui vai custar 11 11 legal tá caro pra caramba 11 tá caro pra caramba vamos tentar baixar um pouquinho 9 tá caro ainda 9 a gente compra por 3 vende por 9 não vamos botar 7 6 dobro 11 não 6 pronto é complicado o sistema é complicado mas a gente vai se acostumando também já rolou uma sujeirinha vamos varrer ok então a gente tá com o preço que a gente quer agora podia mostrar o preço também né se ele tá custando 6 nada de vassourinho nós temos uma bota ainda a gente tem que ganhar dinheiro vamos baixar o preço da bota 41 comprou? ahn por que a gente não tem dinheiro? estranho será que a gente pagou taxa? o lucro foi bem baixo vamos aumentar um pouquinho esse preço 41 vamos aumentar um pouquinho 41 49 49 49 não tem cliente talvez eles não estejam felizes com os preços mas bom a gente tá precisando ganhar grana que horas são? 16 horas a gente tá precisando muito ganhar dinheiro a gente tem uma máquina aqui também de... a gente pode triturar alguns itens né fazer o craft ó tá indo o cliente lá vamos ficar de olho de repente é ladrão também tem esse esquema né tem que ver se se... se ele não vai roubar né ou ela o nome do nosso personagem tá Tester não esse é o meu é o meu personagem de teste né tinha que botar coqueiro mas tudo bem tudo bem e agora? não quer pagar mais do que 4 tá bom mas tem gente que paga tem gente que paga se você não quer eu sinto muito aí tem gente que paga eu acho que o dinheiro o dinheiro fica fica aqui a gente pode pegar o dinheiro depositar é, o dinheiro fica ali mesmo vamos lá pra loja senão 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 vai dar problema o dinheiro fica com aquele funcionário é, cansou né amigo bom, vamos botar uma aguinha aqui ó, a aguinha tá aqui vai vender, vai vender vamos encomendar a bota ou a máscara agora que a gente tem dinheiro né a bota tá vendendo bem quanto que daria essa compra R$ 109 a gente quase vai ficar sem dinheiro comprou? não chuta não não chuta não vê lá depois toma um raio aí tem um item aqui que a gente pode pegar também já tem a nossa encomenda tem esse bug também que fica no meio da tela tem esse item aqui que a gente pode pegar é um balde que a gente pode botar na cabeça inclusive se a gente quiser né equipar o nosso personagem vamos lá na loja será que de repente a gente pode vender o balde não sei acho que não o balde é equipamento o balde não pode vender vamos botar a botinha 49 tem que ter mais mais coisa na nossa loja né vamos comprar um móvel e chutou de novo que isso gente preço não tá bom não a gente não tá gostando do preço não a gente quer pagar 4 na água de repente a gente baixa o preço mas bom isso vai ser assunto para o nosso próximo episódio eu estou aguardando as dicas e conselhos de vocês né para a gente de repente fazer uma aventura de repente começar uma nova aventura esse objetivo desse vídeo foi só mostrar né dar uma uma ideia de como é o jogo para vocês se for o caso a gente aqui tem todas as explicações também que de repente eu terei que ler também para me informar melhor mudou bastante o jogo né tem alguns outros aspectos como é com as taxas a interação com a cidade então agora tem alguns esquemas diferentes né bom minha gente eu vou ficar por aqui estou aguardando a opinião de vocês valeu minha gente um beijo um abraço até a próxima fui eu vou ficar por aqui Obrigado.